Acabei de assistir a primeira vez, um elenco fantástico, e adorei. Gostei muito e recomendo. Adorei, identifiquei, dei risada, um momento de reflexão. Vocês querem uma dica? As melhores surpresas estão no dia 20 menos. Adorei, a peça é leve, é divertida, passeia por diversos climas diferentes, tem um momento mais frito, um momento mais escraxão, um momento divertido, todos os parabéns.